Música Agora a gente está indo até a parte das piscinas Só que a Luna vai ter que voltar Tem a parte de escalada Tem que usar pelas cordas Então a Luna e a Flavinha vão voltar agora Mas eu vou continuar com a piscina para vocês Até a corda que vai dar certo para as piscinas E algumas dicas interessantes Uma delas é procurar manter o corpo bem na vertical Para deixar o peso em cima do pé É com o fino calçado de vocês Então a gente vai subir com passos curtos Não precisam de passos largos E mãos e pés ao mesmo tempo Bom galera, passando a corda A trilha fica mais fácil É uma subida Dá mais ou menos uns 300 metros de subida, não é isso Bel? São 300 metros de subida, não é? Do início da corda até as piscinas são 300 metros Ah, então Tranquilo, passou a corda Agora é mole dia Galera, chegamos aqui nas piscinas Essa aqui é a primeira É a parte de baixo Essa água veio de onde? Essa água, na verdade, é água de chuva Que armazena numa pequena camada de solo Que tem sobre as pedras Então esse solo forma como se fosse uma esponja Que ele tem água de chuva E vai minando por cima da pedra lentamente Então mantém essa corredeirazinha Mas pode chegar a época do ano seca muito prolongada E essa água secar Secar, né? É, mas tem época do ano também Que isso aqui fica bonito Ah, imagina Deixar uma cachoeira mesmo, né? Uma cachoeira, tá muito fácil E aí fica interditado aqui É, se tiver muita água e a trilha muito molhada A gente não tem como vir Pô, pessoal, mas vou te falar Isso aqui é lindo Poxa, porque se essa pedra azul Chegar nessas piscinas aqui Que não é muito difícil É tido até como uma trilha difícil, né? É Mas não é tão difícil assim É que realmente pra criança Mais nova não dá Mas a partir de oito anos É tranquilo de vir É, são as galera animada aí da trilha Bom, pessoal Temos aqui no restaurante Likrim Que é um restaurante super conhecido aqui na região E a chefe aqui é a Cecília Cunha Uma das chefes super renomadas aqui na área E daqui a pouco ela tá chegando Falando um pouquinho sobre o que é o Likrim Sobre essa proposta do restaurante Que é uma graça É super bonito aqui no meio de várias árvores O lugar é lindo Olá, tudo bem? Como é que você tá? Sejam bem-vindos Tudo bom? No restaurante Likrim A gente tem uma proposta de cozinha artesanal Que é uma cozinha feita à mão Que os cozimentos são de maior duração Pra que as texturas sejam mantidas das carnes E que os sabores sejam mais intensos Então essa é a nossa proposta Não é fast food E a gente vem pra curtir uma experiência Com a natureza e também uma experiência gastronômica E a ideia é exatamente proporcionar uma experiência de sabores Sabores e de texturas Poxa, legal! Eu vou apresentar pra vocês dois pratos Um que é uma referência do restaurante E um outro que é uma referência da culinária capixada Ok! Surpresa, por enquanto Surpresa! Então tá, vamos despegar lá na mesa e vamos aguardar os pratos Cicília, fala um pouquinho pra gente o que é É um prato que a gente acha mais característico do restaurante E é um corte de um boi da raça Angus Essa raça tem a característica de maciez e sabor Com batatas assadas na manteiga de salve Uma farofa de alho, que é uma farofa da minha família E um molho à campanha e folhas bacon Olha que cheiro! Essa cicília tá maravilhosa! Esse outro prato é uma referência capixada É uma massa feita com páprica defumada Recheado com bacalhau, palmito de cunha e mariscos O molho é uma redução de caldo de camarão, vinho branco, limão siciliano Cicília, pô, esse espaço aqui é muito gostoso, né? Ainda bem que você deu a ideia de a gente vir pra cá Pra se degustar essa sobremesa aqui A hora boa, né? A sua sobremesa é uma paviloba de morango com ganache de chocolate A paviloba é um disco de suspiro com chantilly que a gente faz aqui E morangos da região Essa é uma homenagem ao meu avô Se chama Torta Dan É um creme de baunilha com banana da terra frita e suspiro Agora vamos degustar essas sobremesas que eu tenho certeza que devem ser maravilhosas Bom apetite! Obrigada! Obrigada, Cicília! E assim a gente termina a Rota do Lagarto Uma rota muito especial, né amor? Maravilhosa! Que a gente curtiu muito Que fica aqui nas montanhas Capixabas E continue curtindo a gente no www.viajandoporaí.net E até a próxima! Até a próxima pessoal! Tchau! 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 Vamos lá! Vamos lá!